Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje volto a trazer mais informações sobre o mercado da bola grimista porque lembrando para todos vocês que ainda pode se ter sim contratações, mas somente de jogadores que estão sem contrato, que não tem vínculo com nenhum clube e assim fica até mais fácil também de negociar com os jogadores. Então o Grêmio ainda busca algumas contratações e ainda busca reforçar ainda mais o seu elenco e qualificar ainda mais. O Grêmio venceu nesse último final de semana por 2 a 1 de virada o Fluminense que belo presente para o dia dos pais, né? Então bora para as informações, não deixa de compartilhar o vídeo, curte, deixe nos comentários o que você acha desses nomes, o que você acha que o Grêmio deveria fazer. Ah, e detalhe, o Grêmio precisa fazer uma venda ou duas até de jogadores para alcançar a meta de 75 milhões de reais em venda de jogadores para que as contas do Grêmio fiquem equilibradas. Lembrando, Bitello e Vila-Sanque são os jogadores mais assediados do Grêmio nesta janela europeia. Por falar em Bitello, né? Mais um clube se interessou no nosso meia que ontem voltou a marcar pelo Grêmio e jogar bem, inclusive. O expor do Renato acho que valeu a pena, né? O Middlesbrough é mais um time que está querendo o jogador do Imortal Tricolor, mas lembrando, o Grêmio não recebeu nenhuma proposta oficial e nem seu empresário. Com isso, ainda não existe uma negociação pelo jogador. O Grêmio procura um volante para reforçar o seu elenco e foi oferecido o jogador Lucas Chaves, de 27 anos. O jogador jogou a última Copa do Mundo lá no Qatar, né? De 2022 e ainda fez um golaço durante a Copa. O jogador está sem clube, está livre no mercado e pode estar vindo sim para o Grêmio. Lembrando que o Grêmio precisa reforçar seu meio campo, né? Porque as opções são um pouco escassas demais. O jogador recebeu no Pachuca algo em torno de 450 mil reais. Um salário alto, mas que dependendo do Grêmio pode sim ser diminuído, né? Eu acredito que possa ser sim. O Grêmio também busca um atacante, né? Mesmo que tenha chego João Pedro, o Grêmio também já visa 2024, né? Pensando numa possível saída de Luizito Soares, o Grêmio busca mais um atacante para seu elenco. E agora o jogador que também está livre no mercado, de 27 anos, Alfredo Morelos, né? Ele foi oferecido ao Grêmio e o Grêmio estuda a sua negociação. O salário dele era em torno de 500 mil reais. Alto, muito alto também. E essa aqui tem um mundo do futebol muito louco, né? Mesmo sendo rejeitado na Europa, o Neymar pode ajudar o Grêmio, né? Por quê? O Neymar foi contratado pelo Al-Hilá, o time do Michael. E querendo ou não, eles disputam a mesma vaga, disputam a mesma posição, não é mesmo? E com isso, com a chegada do Neymar, né? Mais um estrangeiro, a saída de Michael poderia ser facilitada por esse motivo. E o Grêmio está de olho na situação. O Grêmio monitora, sim, a situação de Michael. Lembrando, né? O Michael não veio nesta janela agora do meio do ano, mas ele pode vir em 2024. Nada impede. As negociações são muito difíceis, números muito altos, né? Infelizmente, nem tudo que a gente quer acontece, tá bom, gente? Essas são as informações de hoje. Até a próxima.